Estevam Se algo te incomoda, conversa e leva o problema à tona Transpira o que te estressa, se abre pra quem você se sente bem Não guarda aquilo que não te acrescenta em nada Joga tudo de ruim fora e manda ir embora Nunca vire o refém dos seus problemas de ninguém Se apoia em quem você sabe que sempre vai estar lá Deixa pra trás o que te atrasa, deixa o que soma Deixa ela ir, deixa ela ir Encontre outro alguém, faça o bem também Que te ajude bem e faça você crescer Sem amor não tem, não te levarem E mesmo nesse frio, alguém vai te esquentar Encontre outro alguém, faça o bem também Que te ajude bem e faça você crescer Sem amor não tem, não te levarem E mesmo nesse frio, alguém vai te esquentar Alguém vai te esquentar Se algo te incomoda, conversa e leva o problema à tona Transpire o que te estressa, se abre pra quem você se sente bem Não guarda aquilo que não te acrescenta em nada Joga tudo de ruim fora e manda ir embora Nunca vire o refém dos seus problemas de ninguém Se apoia em quem você sabe que sempre vai estar lá Deixa pra trás o que te atrasa, deixa o que soma Deixa ela ir, deixa ela ir Encontre outro alguém, faça o bem também Que te ajude bem e faça você crescer Sem amor não tem, não te levarem E mesmo nesse frio, alguém vai te esquentar Encontre outro alguém, faça o bem também Que te ajude bem e faça você crescer Sem amor não tem, não te levarem E mesmo nesse frio, alguém vai te esquentar E mesmo nesse frio, alguém vai te esquentar Tchau, tchau.